Música Eu quero muito barulho, galera, pra receber eles aqui! Música Gente, é um prazer estar aqui com vocês Vocês que são aqui nossos parceiraços Estão aqui nessa primeira Arena Gamer Na televisão brasileira Como é que está sendo pra vocês estarem aqui hoje? Olá, Bruna Boa tarde pra vocês, a todos que nos assistem É um prazer pra nós da BDI estar aqui com vocês, SBT Games Podendo participar pela primeira vez do Arena Games A gente está aqui porque a gente acredita no potencial da tecnologia No potencial de mudar a vida das pessoas e também dos gamers E deixa eu entender como é que funciona melhor Como que vocês acham que pro gamer vai mudar essa tecnologia 5G? O 5G, como você falou, ele reduz muito o lag Ele tem uma baixíssima latência Então pra quem joga, seja através do celular Ou qualquer outro dispositivo que é suportado pelo 5G Isso vai trazer uma experiência muito melhor Pra nós que gostamos de jogar Vários dispositivos que estão chegando ao mercado brasileiro Que tem 5G ou vão ser melhorados com a chegada do 5G A gente está falando aqui de um computador que já traz o 5G dentro dele Então você pode acessar a internet de qualquer lugar Até da praia se você quiser Onde tiver cobertura 5G Você pode acessar Para os gamers, estão celulares Que vêm com a tecnologia avançada Snapdragon Que potencializa o 5G ao máximo E aqui um óculos de realidade virtual Pra você poder acessar jogos Conteúdo 360 O metaverso E esse aqui é a grande novidade A gente está falando aqui de um console de game portátil Que tem 5G dentro dele Então você pode jogar os seus jogos preferidos De qualquer lugar Acessando também a internet através desse console Como é que o pessoal consegue acessar Essa tecnologia 5G aqui no Brasil Já pra estar arrasando aí nos games? Olha, a tecnologia 5G já está disponível Agora os operadores estão começando A disponibilizar em todas as cidades E os produtos, né? Exemplo aqui, Snapdragon, Qualcomm Já tem parceiros que estão começando a produzir Então a gente vai ver nos próximos anos Isso explodindo no Brasil E a nossa expectativa é que os gamers Tenham bastante jogos aí Bastante realidade aumentada virtual E aproveitem bastante a tecnologia Muito obrigada por estarem aqui com a gente E apoiando aqui o nosso stageão O nosso SBT Games Uma salva de palmas Para os meninos que vieram aqui Obrigado, Ana Muito obrigada, gente E aí E aí E aí E aí E aí